Conquista do futuro só depende de nós. Vamos pra rua, em busca de cada voto prazer. Agora é só confirmar a vitória no segundo turno. Vem, Zé! Eu quero agradecer os votos de confiança da população conquistense em nosso projeto. Estamos muito felizes com este refutado do primeiro turno. Conquista mostrou que quer mudança. Vamos acompanhar Zé. Zé 13 é conquista grande e respeitada de novo. Estou com Zé Raimundo, como sempre estive, porque ele tem competência comprovada e, sobretudo, é um homem de palavra. O que ele fala, ele faz. Vem, 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 Zé! Agradeço de coração aos mais de 81 mil conquistenses que votaram em mim e em Lula. Que depositaram no nosso projeto sua confiança e esperança em dias melhores para o nosso município. Agora, poderemos conversar mais. Você vai conhecer melhor a história e comparar as nossas propostas. E assim, você vai poder escolher se a saúde vai continuar sucateada, sem médicos e medicamentos básicos, ou se vamos fazer a saúde chegar mais perto de você, com o Centro de Saúde da Mulher e o programa Mais Saúde para Todos. Você vai poder comparar se a zona rural continuará esquecida, abandonada, ou se voltará a ser cuidada, com apoio à agricultura familiar, com ampliação do abastecimento de água e manutenção permanente das estradas. Se o transporte público seguirá caro e desorganizado, ou se você terá transporte digno e de qualidade. Comparando, você vai poder decidir melhor se a cidade vai passar mais quatro anos parada no tempo, sem nenhuma obra estruturante, ou se voltaremos a pensar grande, com projetos de mobilidade, que vão preparar a conquista para um novo salto de desenvolvimento. Conquista já mostrou que não está satisfeita com a gestão que está aí, despreparada, que não dialoga, que briga com todo mundo, que fala muito e faz pouco. Por isso, vamos juntos, na zona rural e na zona urbana. Bairro é bairro, rua é rua, voto a voto, mostrar nossa história, os nossos compromissos e vencer essas eleições para fazer conquista grande, justa com seu povo e respeitada de novo. No primeiro turno, Conquista mostrou que quer mudar. Quero um prefeito com experiência, competência, propostas concretas e capacidade de diálogo. Vamos juntos construir a conquista do futuro. Conquista vai voltar a ser admirada e respeitada no Brasil inteiro. Conquista precisa de Zé. E Zé é 13. Quando o 13 passa, arrasta todo mundo. É uma alegria só pra colar com Zé Raimundo. Prepara a janela só pra ver qual é a energia e a funilha. O povo todo tá com Zé. É 13, é 13, é 13, é 13, é 13, é 13. A espera incerta. Eu não sei se eu vou conseguir chegar no meu trabalho no horário por conta do transporte. O ônibus que quebra e põe vidas em perigo. Olha a situação do ônibus da Atlântico, ó. Os atrasos. Bairro Miro Cairo, segundo ônibus que para aqui, quebrado. O povo tá aqui parado, ó. Esperando, 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 ó. Além dos 3,80 da passagem que você paga todos os dias, são mais de 14 milhões de reais que saem do seu bolso para financiar um transporte caro e de péssima qualidade. O Conquista Verdade está começando. Erzin contratou, às vésperas da eleição, a Atlântico Transportes por mais de 14 milhões de reais, sem licitação. Eu não sei onde eles investiram esses 14 milhões de reais, porque, assim, disseram que ia colocar internet, que ia colocar carregadores, que ia colocar isso, que ia colocar aquilo. E a gente, nós estudantes, não estamos vendo isso. A Prefeitura suspendeu o contrato com a empresa Cidade Verde, que operava na cidade. Dezenas de rodoviários ficaram sem seus empregos. Eles protestaram esta semana na porta da garagem da empresa. Temos quase 300 rodoviários hoje desempregados novamente, sem os seus postos de emprego. Deixa o homem trabalhar como se ele não quer me deixar trabalhar.